É o que se chama hermenêutica, o processo de espiral, a espiral hermenêutica. É quando você começa aqui no século XXI, você está no século XXI, se você não sabia, saiba agora. No século XXI, 2023, você está hoje com a sua cabeça de um brasileiro, no século XXI, a mente ocidental, mas você vai ler um texto bíblico que tem de dois mil a três mil, quatro mil anos atrás, numa cultura oriental que é diferente da nossa, uma língua diferente e um tempo histórico remoto. Como é que você consegue atender o que a Bíblia fala há três mil anos atrás com todos esses distanciamentos? A hermenêutica e a exegésia vão te dar ferramentas para você se aproximar dessa mente do primeiro século ou do Antigo Testamento. Entende? Você vai ter elementos para isso, mas olha só, você vai perceber que nessa espiral hermenêutica, você começa de onde você está no ocidente, século XXI, aí você faz o caminho para chegar até a Bíblia. Percebe o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Agora você volta para o século XXI com o conhecimento prévio que você teve da Bíblia. Então, o que a Bíblia te ensinou sobre um determinado assunto, você hoje, quando volta para o século XXI, com a sua cabeça no século XXI, você já está modificado pelo que você aprendeu lá. Aí você faz novamente o mesmo movimento, você vai para o outro tema, faz o movimento partindo do século XXI, vai para a Bíblia no século XXI, antes de Cristo até, volta para você. Então, você vai fazendo essa espiral. Por que é uma espiral? Porque você vai e volta, vai e volta, mas vai crescendo, vai ficando grande, porque a sua compreensão bíblica vai aumentando, como esse funil ao inverso, né? Começa pelo pequeno e vai aumentando. Música